Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, muito de falar e se vocês deixarem eu vou ficar muito tempo aqui falando sobre, que é transição capilar. Eu já peguei pra falar algumas vezes no meu Instagram sobre, mas tudo muito raso. Nunca cheguei pra falar a fundo mesmo, com fotos, com o meu relato de verdade. E assim, gente, hoje eu vou falar sobre a minha transição específica, gente, hoje eu vou falar sobre mim. Eu passei pela transição da chapinha pros cachos, então assim, eu não tenho muita propriedade pra falar sobre o processo da progressiva, que eu sei que é um processo ainda mais demorado. E eu não tô aqui pra falar que quem tem o cabelo cacheado e a lisa tá errada. Eu não tô aqui pra desmerecer ninguém, eu tô aqui pra falar sobre o quanto a transição foi importante pra mim. Às vezes ela fez sentido pra mim, mas pra alguma de vocês que está assistindo não faz sentido. Então eu acho que é muito importante a gente tá feliz com nós mesmos. Então se você que tem o cabelo cacheado e gosta de a lisa tá feliz, isso é o que importa. Eu não estava feliz naquele momento, eu decidi mudar. E aí eu tenho uma perspectiva, pode ser que diferente a de vocês, tá bom? Então bora lá. Gente, eu vou contando a minha história e vou deixando algumas fotos que eu separei, que eu peguei lá no meu Facebook pra vocês verem, tipo, toda a minha transição mesmo. Eu comecei a passar chapinha no meu cabelo com 13 anos. E por quê? Eu acho que a questão que eu passava chapinha não era nem por eu não gostar do meu cabelo cacheado. Era mais uma questão de moda mesmo. Então assim, a minha mãe fez um curso de cabeleireira, cabeleireira, cabeleireireira, beleireireira, ai, é isso mesmo, gente. E aí ela comprou todo o material pra fazer o curso. E aí veio a chapinha. E aí quando ela comprou essa chapinha, eu fiquei encantada. E todas as meninas que eu andava, tipo, todo mundo que eu conhecia tinha um cabelo liso. E da minha família, assim, em si, as minhas primas que têm o cabelo cacheado sempre alisaram também. Então da família toda, tanto parte de pai, parte de mãe, até hoje eu sou a única com cabelo cacheado. Que eu me lembre. Se eu lembrar de alguém, eu coloco aqui. E assim, gente... Como eu tava falando, gente, na época era moda, então eu comecei a alisar o meu cabelo com os 11, 12 anos. Vou deixar uma foto aqui, provavelmente, pra vocês verem. E, gente, eu alisava o meu cabelo todos os dias. Então assim, como o meu cabelo era muito cacheado, ele enrolava muito fácil mesmo com a chapinha. Então vem um vento, vocês sabem como que é? Enche de frizz e começa a enrolar. E eu usava a chapinha toda hora, gente. Se eu fosse na padaria, eu passava a chapinha. Então não foi uma coisa assim, ai, foi uma transição rápida porque era só a chapinha. Não. Eu tomava banho e passava a chapinha no cabelo molhado. Foi uma das consequências... Uma das coisas que eu mais sofri. Porque acabou muito com o meu cabelo, isso. Eu ia na padaria, igual eu falei, eu alisava o meu cabelo. Eu ia pra escola, eu alisava o meu cabelo. Se eu precisava ir na casa de uma amiga. À tarde, eu passava a chapinha. E sempre passava a chapinha, gente. Sempre passava a chapinha. E aquilo foi acabando com o meu cabelo. E a minha mãe, igual eu tava falando pra vocês, meus pais sempre gostaram muito do cabelo cacheado. Nunca foram a favor de eu passar chapinha. Mas era uma coisa que todo mundo tinha e eu queria ter também. E eu fiquei uns 3, 4 anos da minha vida, gente, com isso. Passando chapinha... Gente, vocês vão falar, ah, passando chapinha todo dia, toda hora. Vocês acham que é brincadeira? Não, gente, eu chegava a passar 3, 4, 5 vezes chapinha... É, pera. Eu chegava a passar 5, 6 vezes no dia chapinha no meu cabelo. Então, tipo, era uma coisa de louco mesmo. E aonde tudo começou pela minha transição capilar. Já contei a minha história. O porquê... Vamos por partes, gente, não me perco. O porquê que eu comecei a usar chapinha. Como eu usava chapinha. A minha constância. E qual foi o caminho até eu chegar aonde eu tô hoje, né? Pra mim fazer a transição capilar. Um belo dia, estava eu na minha casa, sentada no sofá. Tinha acabado de chegar da escola. Passando o feed do Facebook. Porque o Instagram nem era tão moda naquela época. Era mais o Facebook. E apareceu um vídeo de uma blogueira. Que eu não vou me lembrar o sobrenome dela. Mas eu sei que o nome dela é Lari. Larissa. Eu vou deixar aqui. Porque eu tenho certeza que quando eu fechar esse vídeo eu vou lembrar. E vou procurar o Insta dela pra deixar aqui pra vocês. E ela tava finalizando o cabelo com aquele seda. Eu vou deixar a foto aqui que eu acho que todas vocês conhecem. Quem já passou pela transição com o cabelo cacheado já usou esse seda. Que ele é pequeno, gente. E eu não sei porquê eu tinha esse creme aqui em casa. Nesse dia. Tinha ido no mercado com meus pais e tinha trago. O porquê eu não sei. E esse vídeo ela finalizava o cabelo dela, gente. O cabelo dela, tipo assim, tava molhado. Bem baixinho. E ela fazia o dedo lis. E depois ela voltava com o cabelo cacheado, gente. E o cabelo dela era grande, pesado. Gente, aquele volumão assim. E eu fiquei encantada com aquilo. Foi o meu primeiro contato direto com, tipo assim, Que eu fiquei encantada com os cachos de alguém. E eu falei assim, mãe. Eu vou fazer isso no meu cabelo pra ver qual é. Tomei banho. Lavei o meu cabelo direitinho. Fiz a finalização que ela fez. Fiz a fitagem. Esperei meu cabelo secar e toda hora ficava assim, gente. Ai, porque meu cabelo vai ficar cacheado. Só que é uma coisa que demora. No dia, eu amei o meu cabelo. Falei assim, meu Deus, tá lindo. Não tava tão lindo. Mas é que eu nunca tinha pegado a minha experiência De ter meu cabelo daquele jeito. E aí eu tenho foto do dia Que eu vou deixar aqui pra vocês também. E a partir daí, Eu comecei a procurar meninas que tinham cabelo cacheado. Youtubers que gravavam vídeos sobre cabelo cacheado pro Youtube. Pessoas que postavam fotos no Facebook. E eu comecei a me encantar por aquilo. Então, eu queria o meu cabelo cacheado. Mas ainda usava chapinha. Não com tanta... Não constantemente igual eu usava, né? Tipo, cinco vezes por dia. E aí eu comecei a ir no mercado. Comecei a estar indo em farmácia E comprar produtos pra cabelo cacheado. Gelatina, né? Pra manter aquela consistência mais durinha. Os cachos ficarem mais tempo. Cremes da Salon Line, da Scala. E quanto mais eu comprava essas coisas, Menos chapinha eu usava. Mas eu ainda usava. Até que um belo dia, A minha chapinha queimou. E a minha mãe decidiu que não ia comprar outra chapinha pra mim. Até porque ela não gostava que eu fazesse chapinha. Só que na verdade a chapinha não queimou. Ela quebrou e dava pra funcionar. A minha mãe sabia que dava pra funcionar. Mas ela decidiu jogar a chapinha fora. Pra mim não alisar mais o meu cabelo. Então, obrigada mãe. E aí eu já não tinha mais jeito, gente. Ou eu continuava com a transição. Ou eu continuava com a transição. Mas eu agradeço a minha mãe. Porque ela sabia que eu queria continuar com aquilo. Mas eu não tinha tanta força. Porque a gente tá aqui. É uma coisa. A gente tá aqui vendo no Facebook. Ai, que menino no cabelo lindo. Nossa, que não sei o que. Esses cachos maravilhosos. E a nossa realidade é outra. É quando a gente tá cercado de pessoas que... De uma sociedade que um cabelo bonito é um cabelo liso, gente. E não é isso, gente. Tipo assim, um cabelo bonito é um cabelo que você gosta. Então, tipo assim, você gosta do seu cabelo. Você tá satisfeita com o seu cabelo. Então, seu cabelo é um cabelo bonito. O nosso cabelo tem que ser bonito pra gente. E não pros outros. Então, era bem difícil. Então, tipo assim... Era muito aquela época que as pessoas chamavam cabelo cacheado de bombril. Ai, cabelo de bombril. Cabelo de pinchain. E na nossa família mesmo, a gente sofre isso. Porque eu sei porque eu já passei por isso. E eu não tô falando pra vocês que é fácil, gente. Mas eu tô falando pra vocês não desistirem. Porque quando a gente tem um foco e a gente alcança aquele foco, é muito gratificante. E na minha transição capilar, gente, eu me redescobri. Aquela Carla de antes não era a Carla de verdade. Não era a Carla feliz, alegre, não sei o que que eu sou hoje. Eu ainda fico meio receiosa aqui, tipo, de gravar vídeo pro YouTube. Mas ao pouco eu tô me soltando e vocês tão vendo, né, gente? Eu falo muito com a mão também. Mas eu de verdade, gente, sou isso aqui, ó. Esse leãozinho, o cabelo que acorda todo dia assim, olha, gente. Sem formato nenhum, isso aqui sou eu, sabe? E já daqui a pouco eu volto pra onde eu parei na história. Mas não desistam, gente, da transição de vocês. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes a gente olha no espelho e fala assim, meu Deus, isso aqui não vai ter forma. Isso aqui não vai ficar do jeito que eu vi das outras meninas. Mas fica, gente. E quando você chega no ápice, assim, da sua transição, que você olha pro seu cabelo e fala, mano, eu consegui, é gratificante. Porque você chegou ali sofrendo bullying, você chegou ali com pessoas falando que o seu cabelo tava feio, você chegou ali com pessoas falando antes que o seu cabelo não tinha formato nenhum, e você foi chegando, e quando você chegou, essas mesmas pessoas olhavam pra você e falavam assim, nossa, meu cabelo tá lindo, nosso, seu cabelo tá maravilhoso, nossa, gente, esses cachos. E quando você vê meninas se inspirando em você, eu acho que aí é o ápice. Pessoas falando, meninas mandando mensagem assim pra você, Carla, eu comecei a transição por conta de você. Carla, eu tô na transição capilar por conta do seu conteúdo, por conta dos seus vídeos. Gente, amiga minha, mandando mensagem, amiga, vou começar a transição capilar porque você é minha inspiração. Não tem nada mais gratificante do que a gente inspirar mulheres. Mulheres se inspirarem na gente, e não é nem a questão da gente ser inspiração. É da gente estar ajudando outras pessoas a se descobrirem, a descobrirem quem elas são. E, tipo, é muito bom, gente, de verdade. Igual tava falando pra vocês, é difícil. Se eu tinha dia que o meu cabelo acordava de uma situação, eu usava muito coque na minha transição, ainda mais que eu estudava de manhã, tava no ensino fundamental ainda. Então, tipo assim, meu cabelo não tinha como lavar ele de manhã, finalizar e esperar secar pra mim pra escola. Então, se eu fosse coer e molhar dele, ficar naquele jeito. Que vocês sabem como é quem tá passando pela transição. E de respirar. Aproveitem a transição de vocês. Quem tá passando pela transição, aproveitem a transição de vocês. Porque a gente acha, ai, meu cabelo tá feio, eu quero que chegue logo, mas a gente sente falta da transição. Porque a transição, ela fortalece a gente. A gente, depois que a gente... Eu brinco muito, mas é muita verdade. Quando falam assim, quando uma mulher vira mãe, ela nasce uma nova mulher. Ela renasce. E é a mesma coisa de uma mulher que passa pela transição capilar. Quando a transição dela acaba, ela é outra mulher. Ela é ela mesma, a mulher mais forte, uma mulher mais decidida. Porque se ela chegou até aqui, se ela passou por tudo que ela passou, por todas as pessoas falando do cabelo dela, pela luta dela mesmo aqui dentro, essa mulher é foda. E eu não vou falar mais muito sobre isso, porque senão eu vou chorar. Mas voltando pro meu rumo, da minha história que eu falei aqui, que eu tô falando sobre mim, gente. Então toda essa história que eu tô falando é sobre mim. Eu fortaleci muito depois da minha transição capilar. Eu amadureci muito com a minha transição capilar. Ah, Carla, mas a sua transição foi da chapinha. Fácil? Não, gente, não é fácil. Não tô diminuindo vocês... Tipo assim, não tô falando de vocês que tipo assim, ah, é a mesma coisa, chapinha e progressiva. É claro que vocês... Quem já passou pela transição da progressiva é um trabalho a mais... O cabelo demora mais pra cachear. Às vezes tem que fazer... É BDC que fala... Não sei, vou colocar aqui na tela porque eu esqueço o nome. Tem que ir cortando os cabelos. Eu acho fenomenal quem faz isso, quem tem essa coragem. São mulheres realmente fortes, gente. E voltando pra minha história. E aí eu comecei a ver vídeos de blogueiras, de youtubers, que gravam vídeos sobre finalização, sobre cabelo. Pode ver que em alguma das minhas fotos eu tô com o cabelo aqui, gente. Porque eu cortava muito meu cabelo, porque eu queria que ele cacheasse rápido. E aí eu fiquei uns três anos passando pela transição também. Pra mim não falar que eu tô mentindo pra vocês, o meu cabelo teve várias fases. Tive uma época que eu achei que ele tava no ápice dele e na verdade não tava ainda. E aí meu cabelo chegou, tipo assim, no formato dele mesmo, que a curvatura dele é 3B3C. No ano passado. Vocês podem ver que ainda tem uma grande diferença do meu cabelo em 2019 e em 2020. E... Vou deixar algumas fotos aqui, gente. Eu acho que esse bicho tá ficando bem longo. Mas, tipo assim, o porquê que eu vim contar a história da minha transição. Porque às vezes a gente vê pessoas passando pela transição e a gente quer passar por aquilo e a gente não sabe por onde começar, da onde ter forças pra começar. E eu tive forças de outras mulheres. Eu comecei acompanhando outras mulheres e senti um cabelo igual o meu. Então, quem sabe, através desse vídeo eu não inspire outras cacheadas onduladas, crespas, que querem passar por essa transição também. Então, o que eu falo pra vocês, gente? É difícil. A transição, ela é muito complicada mesmo, mas ela vale a pena demais, demais, demais. Se você tá decidida a fazer a transição, porque, igual eu falei, não é errado, gente, você ser uma mulher do cabelo cacheado e alisar o cabelo. Não é errado. É você se sentir bem, gente. E eu me sinto muito melhor no meu cabelo natural agora, do jeito que ele é, do que quando eu passava chapinha. e eu só descobri isso agora. E eu fiquei muito mais bonita também com o cabelo cacheado, quem me conhece sabe. Brincadeiras à parte, gente. Então, pra finalizar, essa foi a minha história. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu falo demais, eu sei, me desculpa pelo amor de Deus, mas eu precisava compartilhar com vocês e eu sentia muito de compartilhar a minha transição capilar com vocês e eu não sei porquê. E como eu falei no começo do vídeo, eu já pusei no meu Insta, mas foi uns stories bem rápido, que tá nos meus destaques. Eu não cheguei a falar fundo mesmo como começou, como eu comecei a alisar meu cabelo, quando eu comecei, quando eu comecei a transição e como foi chegar até aqui. Então, assim, meus amores, é difícil, é difícil sim. Vai dar vontade de desistir. No dia de TPM, a gente quer chorar, a gente quer raspar o cabelo pra ele crescer cacheado. Às vezes a gente quer alisar e passar uma progressiva. Semana passada, eu tava na minha lista falando que eu queria alisar meu cabelo, gente. Mas são fases que as pessoas têm cabelo liso às vezes falam ah, eu quero cachear meu cabelo, quero meu cabelo cacheado. Meu cabelo agora tá assim, gente. Olha. Meus cachinhos que eu sou completamente apaixonada. Cheio de frizz. Meu cabelo tem muito frizz, gente. Mas que eu não vivo sem. E o que eu falo pra vocês é não desistem. Continuem porque essa luta não é só de vocês. Essa luta é nossa. Pra quem tá assistindo esse vídeo, se quiser mandar mensagem pra mim no meu Insta, se quiser comentar nesse vídeo no YouTube, se eu precisar passar meu WhatsApp pra vocês, eu passo. se vocês precisarem de dicas. Ai, mas eu não sei que creme comprar. Eu posso ajudar vocês a falar com uns cremes que fazia bem pro meu cabelo porque eu também não sabia que creme comprar. Ai, mas eu não sei como que eu faço com o meu cabelo. Eu lavo ele, passo o creme e amasso. Tem um jeito certo de finalizar. Eu mostro pra vocês. Se precisar que eu gravo um vídeo de uma hora mostrando a minha finalização pra vocês, eu não tenho problema, gente. Eu quero ajudar mulheres a se redescobrirem, a se conhecerem melhor e... É uma experiência incrível, gente. Só quem já passou sabe, só quem tá passando sabe a loucura que é, mas me escutem que no final é gratificante. E se você está pensando em passar pela transição capilar, essa é a hora. Se joga. Você não tá sozinha. Tem muitas mulheres e meninas passando pela transição capilar hoje em dia. E muitas mulheres e meninas que já passaram por ela. Então, você não tá sozinha. O que você tá passando hoje? Eu passei ontem. Outras mulheres já passaram. E tem mulheres passando. Então, bora nessa juntas. Vocês são maravilhosas. Eu quero fotos de todo mundo depois do antes, depois, do antes, durante e depois. E é isso, meus amores. Um beijo enorme. Curtam muito esse vídeo. Comentem bastante aqui embaixo. Compartilhem com as amigas de vocês que tá passando pela transição. Que você sabe que ela quer passar pela transição. Ou até mesmo por quem já passou pela transição e você acha que vai se identificar comigo e com a minha história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Eu sei que eu falo demais. Tchau.